Estamos em Tocoa Francisco Andrade, presidente do Hotter Act de Santo Tirso. Hoje fizeram aqui um novo evento, quer explicar um bocadinho em que consistiu este evento? Claro que sim, o evento que nós organizamos hoje foi uma pop-up, a primeira, nós chamamos a primeira porque queremos fazer disto algo recorrente, que tem como principal objetivo um bocadinho juntar a questão tanto cultural, ou seja, dinamizar um bocadinho a questão da cultura aqui em Santo Tirso que acho que é importante e empurrar o trabalho de artistas tircenses um bocadinho mais para a frente para as pessoas verem mais do que o que têm visto e juntar um bocadinho tudo, ou seja, temos no primeiro piso então DJ sets de tanto meus como do Black Swan, que é um DJ daqui de Santo Tirso também, temos bar, tivemos então uma parceria com o Praça, das 5 às 6 fizemos bebidas de graça com o Praça e ao pegar também ao Praça. Depois, no primeiro piso temos então Gonçalo Pimenta, que é um artista tircense, que está a expor então fotografias em printes dele e no segundo piso temos então Francisco Simari também, outro artista tircense, um bocadinho com este sentido de dinamizar a cultura e associado também ao Hotter Act, que somos uma associação de voluntariado e que ajuda causas sociais e todo o dinheiro que retirarmos deste evento será então revertido para o projeto Aldeia Feliz, que é um projeto do Hotter Act do distrito de 1970, que é o Hotter Act distrital, onde basicamente estamos a tentar construir 6 salas de aula na escola de Maticinho, em Moçambique, precisamos de 60 mil euros, estamos a tentar ajudar, contribuir com o máximo que pudermos. Estou a ver que está a correr muito bem, pelo menos estão aqui bastantes pessoas, acabam aqui também por dinamizar então como disse a cultura de Santo Tirso, também faz muita falta isso e também promover alguns artistas aqui da cidade de Santo Tirso. Exatamente, sim, acho que era um dos pontos que queríamos também associar a parte de voluntariado e de conseguir associar uma causa importante a dinamizar a cultura e eu falo por mim, sou artista e sou tircense e sou baseado aqui e sinto que há uma grande falta de uma dinamização cultural aqui em Santo Tirso e queríamos tentar começar um certo movimento, começar a mexer a roda e que essa inércia com alguma esperança vá mais para a frente e consigamos empurrar o trabalho das insuficientes para a frente das pessoas e que consigamos espalhar esse trabalho, sim. Há pouco falou também que esta é uma das primeiras, significa que vamos ter mais. Sim, 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 exatamente. Ainda não sabemos quando, somos sinceros, mas o sucesso deste evento acho que prova que temos que repetir, que temos que continuar a pensar em eventos que atraem um público mais jovem, eventos diferentes e que sempre aliados a esta causa social que nos move e que nos faz mexer. E sim, é o primeiro de muitos, espero eu e sim, pronto, basicamente é isso. Obrigada. Obrigadíssimo.